Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Agilizei. O meu nome é Samuel Lucas e hoje a gente vai explorar uma nova ferramenta que é a ferramenta que talvez tenha sido uma das mais faladas no último mês no contexto de testes de APIs, de explorar ou desenvolver APIs, que é o Thunder Client. Se você ainda não conhece o Thunder Client, a gente vai explicar um pouquinho sobre ele aqui ao longo desse vídeo. A gente vai criar, a gente vai instalar essa ferramenta e vai criar um primeiro projeto. Então o objetivo desse vídeo é mostrar para você o que é o Thunder Client e também vai ser quase que uma primeira impressão. Eu confesso que eu li sobre o Thunder Client e já pensei em trazer esse vídeo aqui para vocês. Então a gente vai explorar praticamente juntos pela primeira vez essa ferramenta que é o Thunder Client. Então esse é o objetivo do vídeo e agora vamos falar sobre o que é o Thunder Client. Para quem já tem familiaridade com ferramentas como o Postman ou o Insomnia, o Insomnia ou com o Postman, o Thunder Client tem um objetivo, tem o mesmo objetivo que é explorar as nossas APIs. Ele é uma API Client, então a gente consegue acessar a nossa API, usar ele como uma interface para interagir com a nossa API e através dele a gente consegue executar requisições, adicionar ali algumas acerções, a gente consegue avaliar a resposta que veio das nossas requisições, assim como a gente faz ali pelo Postman, pelo Insomnia, pelo Swagger, em alguns casos, eu já vi casos de gente explorando diretamente pelo Swagger. Então o Thunder Client tem esse mesmo objetivo, servir como uma interface para a gente interagir com a nossa API. Ele é, diferente dessas outras ferramentas como o Postman e o Insomnia, ele não é uma ferramenta instalada no sistema operacional. e o Postman também tem uma extensão do Chrome. Ele é uma extensão do VS Code e isso é bem interessante porque a maioria, na maioria dos casos, na verdade, não sei se na maioria, mas em muitos casos de desenvolvimento de APIs, o VS Code é a ferramenta utilizada para desenvolver o código dessas APIs. E também quando a gente está trabalhando com front-end, o VS Code é uma das ferramentas, eu acredito que o VS Code é a ferramenta de editor de texto mais usada no mercado atualmente. Então, muitas vezes, a gente está desenvolvendo ali o front-end da nossa aplicação e está usando o VS Code. Então, isso traz aí um ponto interessante para o Thunder Client, que a gente vai estar, além de estar desenvolvendo ali no VS Code o nosso código, seja para o back-end ou para o nosso front-end, a gente vai poder exercitar também, seja a API que a gente está consumindo ou a API que a gente está desenvolvendo, tudo pelo mesmo contexto ali que é do nosso editor de texto. Nesse caso, o Visual Studio Code. Então, é basicamente isso que é o Thunder Client. Ele é um client HTTP para a gente explorar as nossas APIs e instalado como uma extensão do VS Code. Então, já vamos aí instalar a ferramenta. Ele tem aqui um link. Se você acessar a thunderclient.io, você vai ver que ele tem um link aqui, uma imagem explicando o básico sobre a ferramenta. Tem um link aqui para um post do Medium, Twitter, GitHub da ferramenta. E se você clicar aqui em Get VS Code Extension, ele já vai trazer, ele já vai direcionar direto lá para o Marketplace do Visual Studio. Aqui, eu já abri o meu VS Code, então vou fazer um caminho diferente. Eu vou vir aqui, extensões aqui do VS Code e vou pesquisar por Thunder Client. Já está aqui, Thunder Client. Já está na versão 1.1.0 e eu vou instalar aqui. Está aí, percebam que a instalação é muito rápida mesmo. E aqui, ele já adicionou um linkzinho, que é até legal. Me lembra bastante, eu agilizei, então já gostei logo de cara dessa ferramenta aqui, mesmo sem ter explorado ela ainda. Então, ele já adiciona aqui um Thunder, que seria um trovão. Eu vou clicar aqui agora. Posso fechar essa documentação aqui, essa página aqui de instalação, onde ele fala sobre as funcionalidades e pode fazer importação, exportação, configurações adicionais. Mas eu vou fechar aqui e vamos tentar explorar ele aí praticamente do zero. Então, deixa eu ver aqui, sim, como a gente está avançando. Já instalamos a ferramenta, agora vamos criar o nosso primeiro, nossa primeira requisição, né? Eu coloquei aqui como o primeiro projeto, mas pelo visto aqui ele não é orientado a projetos obrigatoriamente. Então, vamos fazer o contrário. Vamos criar primeiro um novo... Na verdade, tem uma collection aqui. Será que eu consigo criar uma collection? You can create collections here. You can create collections here, mas eu acho que precisa estar com algum novo request. Você vai create collection. Digitar collection. É. Não sei se tem como criar uma nova collection diretamente por aqui sem ter um request. Então, eu vou criar aqui um primeiro request e depois vou tentar salvar ele dentro de uma collection. Para isso, eu vou usar uma API aqui que normalmente a gente usa aí para iniciar o estudo em alguma ferramenta de teste API ou alguma coisa do tipo, que é essa fake rest api.web. É uma API sem persistência de dados, mas é uma API bem simples de entender, bem simples de configurar. Então, é... E ela já é publicada, né? Então, é bem bacana também de usar essa API aqui para estudo de testes de APIs. Então, eu vou usar o fake rest e eu vou pegar aqui essa primeira entidade aqui, que é o get api v1 activities. Então, eu vou... Vamos try it out aqui. Executar. E vou pegar a URL que ele me mostra aqui. Vou voltar aqui no ThunderCline e vou editar um new request. Aqui ele já traz um exemplo, mas eu vou modificar esse exemplo aqui, colocando a nossa fake rest api azurebsites.net. O método já vem como padrão get, mas a gente já vê aqui que ele tem... Já tem as outras... Já tem suporte, pelo menos, aos outros métodos HTTP, post, put, delete, patch, head e options. Então, eu vou manter aqui a nossa URL. Aqui em readers, é bacana que ele já traz aqui como um user agent, indicando que é o ThunderCline que está enviando essa requisição. O accept, por enquanto, a gente não precisa se preocupar. Então, o body... Deixa eu ver. Acho que não tem nada aqui para a gente dizer que não vai enviar nada do body, mas ele está vazio. Então, ele deve presumir que o get não tem body. Então, vou enviar aqui. Então, senta. E está aí a nossa resposta aqui. Ah, é legal que ele tem aqui embaixo a opção de visualizar o nosso response em tela toda para usar. Principalmente quando a gente tem responses muito longos, né? É bacana que a gente já consegue explorar ele, aumentar a tela aqui e explorar o response. E depois voltar aí para a nossa visão normal. Então, está show de bola. Então, para salvar aqui uma request numa collection, mesmo que eu ainda não tenha ela criada, a gente vem aqui no nosso histórico de activity, que ele provavelmente mantém um log. Então, vou fazer outra requisição aqui. Não, ele não mantém um log de cada requisição. Ou mantém. Não, não mantém. Então, vou dar um save to collection. Ah, legal. Já tem um add to collection. Eu ainda não tenho o nome da minha collection. O nome aqui vai ser um get. Vou colocar get activities. GVTS. Activities. E collection. Vamos create new. O nome vai ser fake rest collection. Não submit. Saved successfully. You can close window now. Legal. Então, se eu vier aqui em collections, já está aqui, bem massa, a nossa fake rest collection. Então, é bem simples mesmo. Mas, assim, como vocês estão percebendo, né? Estou tendo essa primeira experiência de uso junto com vocês. Então, muita coisa a gente até tenta, no meu caso, né? É bacana porque eu me pego tentando procurar o mesmo padrão ali de uso do postman ou do insônia, né? Que aqui no Thunder Client ele tem alguns pontos diferentes aí do fluxo de como a gente faz as coisas. É uma ferramenta muito nova, né? É uma ferramenta que foi liberada este mês, tem menos aí de um pouco mais de um mês de vida. Então, eu imagino que nos próximos, nas próximas versões, possivelmente eles vão fazer já algumas melhorias de funcionalidades, algumas melhorias de design, de layout. Ou pode ser também que eles mantenham esse padrão justamente para manter a ferramenta com a principal proposta que ela tem, que é de ser uma ferramenta muito leve, né? Vocês viram aí que em, sei lá, menos de 10 segundos a gente conseguiu instalar o Thunder Client aqui no nosso VS Code. Então, é bem rápido mesmo e a gente já conseguiu sair utilizando ela. Então, é bem bacana e realmente é muito leve. Então, já criamos aí um teste usando o... já criamos o primeiro projeto que seria a Collection, né? Seguindo aí um fluxo um pouquinho diferente do que normalmente a gente segue no Postman e no Insomnia. Já criamos uma requisição Get e agora eu quero, pelo menos, fazer um teste aqui usando uma requisição do tipo Post, para a gente usar ali o nosso Request Body. Então, eu vou pegar aqui um Post Activities, Try It Out. Neste caso aqui, eu já vou copiar a Request URL e depois copiar o Body. Legal que aqui, agora como a gente tem uma Collection, a gente já consegue executar, criar aqui um New Request. Então, eu vou criar um novo Request, já passando o Request Name, que vai ser um Post. Activities. Ele sempre cria com um exemplo ali do Get. Opa! Coloquei coisa demais aqui. Post. Activities. Vou dar um Ctrl S. Uma coisa que eu ainda não estou acostumado, que é como ele salva, né? Se ele salva automático, ou se eu preciso salvar, ou se eu preciso dar um Send, que ele já salva. Isso ainda não ficou muito claro para mim, não. Então, vou informar aqui no Body, o nosso corpo da requisição. JSON. Ah, legal que ele já tem a funcionalidade de formatação. Então, se eu fizer uma baguncinha aqui, clicar em Formatar, ele já formata. Que é bem bacana também. E vou dar um Send. Tá aí. Fez já a nossa... Na verdade, ele fez um Get, né? Aí, agora sim. Tá aí. Agora sim. Ele fez um Post e já salvou aqui. Então, acho que é mais ou menos esse o comportamento. As coisas são um pouco automatizadas aqui. Tipo, a gente cria e assim que a gente executa, ele já salva. Até porque a gente já tinha colocado ele dentro da Collection, né? Então, acho que ele vai salvando aí a cada requisição. Confesso que eu não tenho certeza como que é esse fluxo, assim, né? Se a gente precisa sempre dar um Send, pelo menos, na Request, para ele salvar. E se ele vai sempre salvando o último que a gente salvou. Isso é algo que a gente pode explorar um pouquinho melhor em próximos vídeos aí sobre o nosso querido Thunder Client. Então, já criamos aí o nosso teste... O nosso teste não, né? As nossas requisições Get e Post. E agora, nós vamos adicionar alguns testes simples. Que é uma coisa que eu percebi, que é citada aqui, tanto no artigo que fala sobre o Thunder Client, quanto aqui na documentação. Que é a possibilidade de criar testes com pouco menos scripts, né? Sem ter que ficar repetindo tantos scripts. Aqui, a proposta deles é já trazer esse trecho de código que é executado, implementado. Então, a gente nem implementa esse trecho de código. E a gente só vai mudar o que, de fato, a gente quer validar, né? Se é... Qual que é o atributo que a gente quer validar? Qual que é o tipo de validação? Se a gente quer verificar se ele é igual, se ele contém, se ele é maior ou igual. E qual que é o valor que a gente espera. Então, essa é a ideia aí do Scriptless Testing, né? A gente fazer os testes, adicionar os testes às nossas requisições sem tantos scripts. Então, vamos tentar implementar isso aqui nos nossos... Tanto no nosso Get quanto no nosso Post. Então, eu vou... Eu vou fechar essas janelinhas aqui. Vou abrir só o Get. Vou vir aqui na nossa abinha de testes. E aqui a gente vai começar a configurar o que a gente quer testar. Nesse caso, eu vou fazer a primeira validação possível, que normalmente é o nosso response code. Vou colocar aqui response code. Eu espero que ele seja igual a 200. Legal. E agora eu vou adicionar... Deixa eu ver quais outras opções a gente tem aqui. O response time. Eu vou dizer que eu espero que ele seja menor do que... Deve ser milissegundos. Então, um segundo, dez segundos. Espero que seja menor do que um segundo. Eu acho que essa API aqui não é tão lenta assim. E, por último, vou validar que o nosso response body is JSON. Eu acho que eu não preciso colocar mais nada aqui, né? Imagino que esse is JSON já tenha um valor padrão como o throw. Então, vamos executar aqui e vamos ver o que acontece. Já trouxe aqui a nossa requisição. Test results. Ele validou que o código é 200, que o response body é um JSON, que eu tinha esperança que a API ia retornar em menos de um segundo. Ela demorou um pouquinho mais, mas foi legal também, porque aí já mostra o que acontece quando uma dessas assertões aqui falha, né? Então, ele traz aqui uma interface bem simples. Isso, eu confesso que me agradou, porque a gente tem aqui bem direto ao ponto, né? O que que passou? Já com uma descrição bacana. O que que falhou? Também com uma descrição bacana. E a gente já tem aqui algumas opções pré-definidas aqui para validar a nossa requisição, né? Então, bem bacana também. Eu vou adicionar ao nosso post, que é alguns testes também. Equal 200. O response body is JSON. E o response... Vou colocar o content type. Vou colocar que ele não é igual. Eu sei que ele vai ser um application JSON, né? Content type application JSON. Então, vou colocar aqui. Eu espero que ele nunca retorne como application XML. E vamos executar. Tá aí. Passou todos aí. Ele até não deixa vermelhinho, né? Aqui no outro que ele falhou, ele deixou vermelhinho. E aqui, como passou todos, ele já não trouxe esse pequeno alert. E passou aqui, né? Que ele espera que o header content type não seja igual a application XML. E ele não é igual, porque ele é application JSON.charset.tf.8v igual 1.0. E trouxe aqui as nossas outras validações do status code e do response body, que veio no formato de JSON. Então, acho que a gente já está indo aí para a nossa finalização do vídeo. E, então, galera, já deixando aí umas considerações finais. Este é o Thunder Client. No vídeo de hoje, a gente explorou aí como utilizar, como fazer uma primeira instalação da ferramenta. Como ter aí uma primeira experiência. Então, como vocês acompanharam ao longo do vídeo também, essa foi a minha primeira experiência com o Thunder Client. E mesmo sendo a primeira experiência, vocês viram que foi bem simples de instalar, de entender o propósito da ferramenta, de instalar a extensão no VS Code, de criar um primeiro teste. Na verdade, um primeiro teste não, né? De criar uma primeira requisição ali. De criar uma primeira collection também foi muito simples. E depois, para adicionar os testes ali, algumas validações básicas, foi mais simples ainda. O Thunder Client é uma ferramenta que é muito nova. Então, vale a pena já ir acompanhando, já deixar um star lá no GitHub e ficar acompanhando as evoluções dessa ferramenta, que já surgiu com muitas funcionalidades bacanas e que vem sendo já muito utilizada por desenvolvedores, por QWays, né? Principalmente para projetos que têm alguma API que esteja sendo consumida. Então, vale aí, pelo menos, um experimento, assim como a gente fez aqui nesse vídeo, para você conhecer e explorar essas outras funcionalidades que a gente não explorou aqui nesse vídeo, para ser uma primeira experiência, né? A gente pode até trazer outras funcionalidades do Thunder Client em próximos vídeos. Se você quiser que a gente traga, deixa aí nos comentários o que seria interessante a gente explorar ou trazer aí sobre o Thunder Client em próximos vídeos. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou. Clica em gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que a gente toda semana está trazendo conteúdo novo aí para você, sempre relacionado a alguma ferramenta bacana para você aprender e poder aplicar essa ferramenta ou este conceito no seu trabalho. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!